O amor está no ar, mas eu preciso de novo que eu só me superar O sol no olhar profundo Traz de volta a minha paz Todo sorriso no meu mundo Esquecerá o sol capaz Sou eu por você, tente entender E se eu respirar é por te amar Você faz também me fazer além Você me faz crescer, me faz sonhar Três Ai saudade de você, vontade de ver a necessidade Você aqui comigo mais Não tente duvidar O amor está no ar, mas eu preciso de novo que eu só me superar Se vontade de você, vontade de ver a necessidade Você aqui comigo mais Não tente duvidar O amor está no ar, mas eu preciso de novo que eu só me superar De novo que eu só me superar O amor está no ar, mas eu preciso de novo que eu só me superar